Música Tropa, é o seguinte, encontrei com essas maravilhosas, como você chama? Cris, Giovanna, Carol O que vocês fazem, além de sucesso? Matilíder Tá, o que o Matilíder faz? Fica lá, animando a torcida? Não, a gente compete, e dá mortal e sobe as pessoas Sério? Sim Tá, tem um exercício que vocês me desafiaram a fazer Ele chama Hill Hill? Hill Tá Você vai puxar a perna lá na frente Tá, peraí, peraí que isso existe uma coisa que eu não tenho há muito tempo, flexibilidade Primeiro você pega o seu pé aqui na frente Eita porra Pega aqui do lado Não consigo pegar nem na frente, quanto mais do lado E agora? Aí você estica o máximo que você conseguir Não consigo isso nem esticar, quanto mais Tá complicado demais Você consegue, amor Vamos lá, vamos lá, de novo É porque a minha perna boa era direita Vamos lá Vamos lá Não, aqui ó, segura aqui do lado Ah, não consigo nem na... Socorro Ó, peraí Vai de lado, de lado Não, não, peraí, não tem nenhum mais espaço Cadê aquele lá que um levanta o outro? Tem esse aqui, ó Você vai pegar aqui assim, ó Ah, vem Vocês estão... Caralho Você tá maluco Esse é o Scorpion Tem o Spakage também Que é mais largo e mais fácil Não, não... Eita porra O que é isso? O que que é isso? Não, não consigo O que que um cara precisa fazer pra te conquistar num rolê? Se engraçado Se engraçado? É Perguntar se eu sou cheerleader Ele precisa ter o quadríceps grande Nossa, meu jeito Tem que treinar, irmão, o seu frango Você nunca vai... Tá E o que vocês não gostam que um cara faça quando ele chega em vocês? Que seja esquisito O que que é ser esquisito? Ah, chegar pedindo um número Chegar pedindo um beijo Chegar sendo emo Tem que ser engraçado É, tem que ser natural É, tem que ser natural E você? Que chega me pegando pelo braço e tocando É horrível E o que que você gosta? Chega gravando vídeo? Eu gosto de ficar engraçado Sim Tá Esse negócio de cheerleader é o de torcida Você já falou, né? Eu achei muito difícil A minha única torcida é pra gente ficar junto, tá? Eu acho que a gente pode Então Como você chama? Yasmin, mas pode me chamar de Leon Pode chamar de Mo? Amigo Amigo, eu vou te mostrar uma coisa Foda, foda O que que você mais gosta no rolê universitário? Acho que as músicas E o banho de chuva? Você gosta ou não gosta? Você é do tipo de pessoa que no banho de chuva vai pra galera Ou você é do tipo assim que sai fora? Depende do meu nível de álcool no corpo Tá Nesse momento assim Você vai fazer um banho de chuva Aí não é a raiz Aí é Nutella Aí é Nutella Ainda não Tá É porque assim Eu liguei pra minha ex E aí eu parei de tomar álcool Porque aí brigaram comigo Você ligou pra ela? Liguei Agora você tem que ir bloquear Já bloqueou a ex? Já bloqueou? Não Eu vou bloquear a sua ex Cadê? Eu vou bloquear a sua ex Ei, se você estiver vendo esse vídeo Me desculpa Mas agora é só o futuro Infelizmente eu ainda te amo Pô Agora é só daqui pra frente É só o futuro Cadê? Não Vou bloquear a ex Ligação de... Meu Deus do céu Cadê? Não, não Eu vou bloquear Vou bloquear Vou bloquear Bloqueei Bloqueei Pronto Agora é daqui pra frente Tá tudo bem Eu já mexi horrores Tá bom Meu amor Como você chama? Bruna O que você está achando desse rolê? Mais ou menos Por que estava mais ou menos? Você não tinha me conhecido ainda, né? Realmente Porque antes o rolê estava pior Tá Eu preciso saber uma coisa Qual que é o estilo perfeito de cara pra você? Um cara gente boa e simpático Tá Além disso, o que o cara precisa ter? Uma barbinha Igual você Um cavanhaque? Aham Precisa estar de tênis branco Tênis branco e blusa branca Aí combina com você Perfeito Como vocês chamam? Dani Nicole Nicole Quero saber uma coisa O que vocês estão achando Do show do GBR? Muito foda Tá bom Tá Tá deixando a Beth passar Quem você prefere? GBR ou Livinho? Livinho Livinho Eu trouxe ele exclusivamente aqui pra você Dá um oi pra câmera ali MC Livinho É o seguinte É o seguinte Ele vai cantar uma música pra você E aí temos um desafio Se a música for boa que ele cantar Se ele cantar bem Vale um selinho É, porque o Livinho ele tem dois níveis Ele faz uma capela horrível E um playback Então tem que ver qual que vai melhor Quero ver, irmão O microfone é seu Tá valendo ali Um selinho e de repente um beijo O Livinho vai mandar Para todas as meninas Que gosta de sentar Tá ligado? Muito bom Maravilhoso 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 Ele canta melhor do que o Livinho E dessa melhor do que ele O que você achou? Mereceu ou não? Mereceu Mereceu um selinho Um selinho Eita Mas é o seguinte Eu não entendi nada Que eles não anunciaram essa atração, né? Eu não vi em site nenhum Da Liga, da Arena Que ia ter um espetáculo desse aqui Eu achei que o show era do GBR Mas parabéns O show é todo seu, viu? Você canta no banho? Certeza Quando você vai me chamar para o show? Tô louco, óculos Melhorou a sua visão? Melhorou assim Melhor assim? Agora você enxergou que a gente não pode mais ficar um longe do outro Verdade Que costa é essa, irmão? É você, ela quer você Oi? Ela quer você Você me quer? Eu já te beijei É que você não deve lembrar Você já me beijou? Eu não lembro A gente pode te beijar de novo para lembrar? Olha lá Olha o Livinho O Livinho tá com tudo O Livinho O Livinho tá maluco Olha lá Que baixaria é essa? Que baixaria é essa, meu Deus? Ave Maria Eu não entendi nada O Livinho vai te pegar Meninas Como vocês chamam? Vitória Tayane Nossa, eu fui na igreja hoje E o pastor falou que a Vitória era minha Juro Como vocês gostam que os caras cheguem em vocês no rolê? Um jeito legal Um jeito diferente Ah, eu gosto de ir direto Falar, achar você é bonita Vamos ficar E é isso aí Do que ficar rolando o caminho Ah, você é bonita Vamos ficar? Vamos Ela beijou o Livinho Ela pegou o Livinho Tá E você? Ah, quando eu sinto conexão Ou aí, já pode chegar Toca aqui, tá sentindo? Tá sentindo? Essa conexão? Tá, não Vou fazer uma coisa melhor Eu te falei que eu fui na igreja hoje E o pastor falou que a Vitória era minha Se eu tivesse o nome tatuado em mim Você me dá um beijo? Dá? Seu nome Eu tinha Achei um tubarão ali Eu sei lá quem Vamos lá procurar Vamos ali, peraí Vamos aí em busca Do tubarão Filma nós Filma lá, papai Filma lá Um salve aí, caralho Vocês são da onde? Fala aí um salve pros desenrolados Salve pros desenrolados nessa porra Vocês são da onde? São Paulo, porra Na verdade Mas é TikTok é o quê? TikTok, YouTube, Instagram Tamo aí no seu feed, caralho Curte nós aí Segue que o cara é desenrolado nessa porra Tem que respeitar a porra Tamo junto, irmão É nóis E aí, rapaziada Que tubarão é esse aí? Que tubarão é esse? É a mãe do moleque aqui, ó É a mãe dele É sua mãe? É a mãe dele Caralho, chama Ainda Cara, eu ia zoar Eu ia falar Ainda bem que é o tubarão Não é a baleia, né? Senão os caras... É a baleia A mãe dele é uma baleia Vou show se você quiser Cadê sua mãe? Vou dar... Vou que ela Põe pra mão dele Ai, caralho Caralho, essa baleia boa Aí, ó Peraí, peraí, peraí Meninas, vem cá Olha esse tubarão Olha aqui, peraí Um segundo A gente tá fazendo vídeo aqui Olha esse tubarão O tubarão eu sabia que ia ver Mas acerei aqui na minha frente Ai, obrigada Sinceramente Pode fazer uma pergunta Vem aqui Como vocês chamam? Gabriela Fredanda Vocês me falaram que vocês namoram Sim Namorada de vocês tá aqui? Não Não Dá pra curtir um rolê mesmo solteira? Dá O que vocês mais odeiam quando vocês falam que namoram e os caras não respeitam? Ficar insistindo pra caralho Achar que a gente tá mentindo e ficar insistindo E mesmo se tiver mentindo é porque não tava afim Exato Então fala pro pessoal Manda um recado pra esse pessoal Respeita aí, por favor Na moral, a gente namora Fiel É a mesma coisa que ela Eu sou fiel até a ficante Imagina se eu namorasse Ai, você é friocha, mas eu sou tudo bem Obrigado pelo incentivo Esse aqui é o homem-estátua Tá gostando do rolê? Você dá uma risadinha Vou comer sua bundinha Don't speak português Se dá uma risadinha Vou comer sua bundinha Don't speak português O que vocês chamam? Gabi Jete O que vocês fazem de faculdade? Publicidade e propaganda Piscito Eu quero saber uma coisa Qual foi a pior besteira que vocês já ouviram De um cara chegando em vocês no rolê assim? O pior jeito que já chegaram? Cara, que difícil Não sei Tá, o jeito que você gosta Que um cara chegue em você Assim no rolê Ah, eu acho que quando é engraçadinho Já chega fazendo rir E você? Uma cantada legal Uma cantada legal? Isso Posso fazer uma cantada pra você? Aí você avalia Você vai ser a jurada Você falou que faz psicologia, né? Isso Eu tô com um problema na minha família Você não consegue me ajudar? Depende Qual o problema? Você ainda não tá no nosso grupo? Deixa eu falar pra minha mãe Que agora ela conseguiu arrumar uma nora Mas eu tô preocupado Porque deve ter muita gente Que chega em você É E aí eu peguei até uma senha A senha 001 Pra ficar com você Olha que De 0 a 10 foi boa? 10 Mereceu um beijo Ele falou que é amigo de um amigo meu Então tem que ser bom de cantada Você é bom de cantada? Com certeza Eu assisto seus vídeos, né? Então faz uma cantada pra ela Quero ver Eu aposto um beijo que você não me beija Aposto o quê? Aposto um beijo que ela não me beija O que você achou disso? O seu sorriso é tão bonito Só tem um defeito Tá muito tempo longe do meu O seu sorriso é tão bonito Pena que ele tá muito longe do meu Valeu ou não valeu? Não Vamos treinar a cantada Tem que treinar a cantada, né? É meus desenrolados Vocês viram que nem todas as abordagens São desenroladas É óbvio que não Porque eu não ensino o meu segredo pra ninguém A não ser pros meus alunos do rei da abordagem E se você não quer fazer igual esses caras Ou então se você quer se aperfeiçoar Se você quer treinar E se você quer tá preparado E eliminar de uma vez por todas O medo de chegar nela A timidez de tentar falar com ela e não conseguir Ou então a vergonha sobre a opinião que ela vai pensar Ou do que ela vai fazer É só você clicar no link da descrição E virar um verdadeiro rei da abordagem Eu acho que vale pelo menos o selinho da amizade Valeu o selinho ou não? O selinho O selinho porque ele segue o desenrolado Tá bom O selinho O selinho Obrigado Fala assim ó Você já andou de ônibus? A mina vai falar já Você fala e coube esse avião A mina vai falar deixa eu pilotar Vamos tentar fazer uma agora Agora Vocês gostam de cantada? Não E se a cantada for muito boa? Não Tá Então peraí Antes da cantada Como você gosta que um cara chegue em você no rolê? Não sei Não sei Tá Então ele vai te falar uma cantada e você avalia Você me ajuda a avaliar pode ser? Vai vai irmão Você já andou de ônibus? Aham E coube esse avião? Coube ou não coube? Deixa eu pilotar E você? Como você gosta que um cara chegue em você no rolê? Te entrevistando assim? Te perguntando alguma coisa? Tá Ah que reparem alguma coisa em mim Comente comigo Ah gostei do seu tênis Gostei do seu bolsa Alguma coisa assim Eu gostei que você é a pessoa mais brilhante daqui A única que tá com glitter Sim Eu amei É? Obrigada Mas eu gostei mais seu sorriso O único defeito é que tá muito longe do meu Eu tenho um desafio pra você Eu vou te perguntar assim Me beija E eu fiz uma tatuagem com duas opções E aí você vai ver a tatuagem E vai falar Resposta A ou A B Pode ser? Ó Eu vou mostrar Ó a tatuagem Vini Pega aqui essa tatuagem Você não pode ver ainda Me beija? Ó Lê a opção A Qual que é? E a B? Ai tu não vale Irmão como você chama mano? Vinicius Vinão Você falou conhece o desenrolado Eu queria saber uma parada de coração mesmo Mano Já te ajudou de alguma forma Como que tá a caminhada com nós aí? Cara Tá sendo maravilhosa Depois do que eu aprendi com você E o curso do desenrolado Sem maldade É outro nível É outro nível O que mais te ajudou irmão? O que você mais curtiu? Mano É o perder minha timidez E principalmente A Eu chegar nas pessoas Mano Sem maldade Outro É Não tenho como explicar É um bagulho surreal É outro patamar É o seguinte Fala pro pessoal entrar pra tropa aí então Aí Não vai se arrepender Quem entrar na tropa do desenrolado Sem maldade É maravilhoso É isso rapaziada Final desse vídeo aqui com o Vinão Já deixa seu likezão aí E tamo junto mano É nóis Valeu irmão Satisfação Obrigado Vocês gostam de canção? Cantada Aham Sim Eu gosto Meu amigo vai fazer uma cantada pra você Esse aqui eu vi não Faz a cantada pai Quanto eu estou te devendo? Ah Aquela vinda é de Nada É porque eu não lembro de ter pago nada pra assistir esse espetáculo Caralho Foi brava Mereceu um beijo O selão Que O meu amigo é muito bom de cantada E aí E aí A gente está fazendo um desafio Você vai avaliar a cantada dele Se for boa Se avalia Se merece um fora Um selinho Ou um beijo A gente pode dar as duas? Pode Por favor Irmão Chega aí Dá uma cantada Quero ver Quero saber quanto que eu estou te devendo Você? É Não sei Quanto? É porque eu não lembro de ter pago nada pra assistir esse espetáculo Caralho Na moral Foi boa, não foi? Eu não ouvi nada Fala pra ela agora Fala pra mim Por que você está mexendo tanto? É porque você está mexendo com o meu coração Caralho Eu acho que mereceu um selinho triplo Não, desenrolar E caralho, namorado Eu quero saber uma coisa Dizer nada Está dando até beijo triplo agora, pai? Cara Ser desenrolado É outro patamar Daquele jeito Do jeito que você ensina Melhor do que ninguém Irmão Então fala pros caras aí Cantada funciona ou não funciona? Funciona e muito O cara é Irmão Skin ou skill? Skill Nunca é skin É skill Pegou a visão? É isso, tropa Mais um rolezão Do jeito que vocês gostam Na moral Você viu o poder do desenrolado Não é skin, não É skill, irmão Mas sempre em busca Da sua melhor versão É o seguinte Clica aqui Deixa o seu likezão Tamo junto É isso, tá? É isso, tá?